Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Se você precisa de alívio, se você precisa de algo que possa fazer você descansar, se você está em busca de amparo, se você está precisando de um ombro amigo, se você busca uma palavra que possa te ajudar a se fortalecer e a continuar enfrentando as dificuldades, saiba que essa palavra está aqui, pronta, preparada para ser entregue para você. Uma palavra de Deus que pode te ajudar a enfrentar as dificuldades, as lutas da vida, com muito mais ânimo, com muito mais disposição. Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique comigo e ouça essa palavra. Aproveite e já compartilhe o link dessa palavra de hoje com mais pessoas. Para o vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, envia essa palavra, convide pessoas para ouvir com você essa palavra de Deus, tá bom? Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está uma palavra de Jesus que vem para as pessoas que, na sua época, estavam enfrentando uma grande dificuldade, especialmente com relação à religião. Por quê? Porque, nessa época, havia alguns religiosos, conhecidos como os fariseus, pessoas que levavam as leis ao pé da letra, pessoas que procuravam obedecer todas as leis de Deus, as leis judaicas e as leis da sociedade civil. E isso não é mal. Obediência é sempre algo bom. Mas nós temos que tomar cuidado para que aquilo que é bom não se torne mal. Sabe como? Quando a gente faz, não pelo prazer, pela alegria de obedecer e ser uma pessoa íntegra, correta e devota ao nosso Deus. Sabe quando a obediência é má? Quando nós a usamos como uma arma, como um argumento legal para cobrar das demais pessoas algo que talvez está além da capacidade delas. Quer que eu explique de uma forma bem simples? Sabe aquela pessoa que procura fazer tudo direitinho na igreja, mas não por amor a Deus, mas para cobrar daquele irmãozinho que talvez não consegue ser ainda uma pessoa como ela. Por exemplo, tem pessoas que se gaba que consegue jejuar tanto tempo. Mas nem todos conseguem fazer isso porque cada pessoa tem a sua particularidade, inclusive com um organismo diferente da outra. Tem pessoas que, pela sua força, pelo seu vigor, conseguem sim jejuar por longos períodos sem esmorecer. Mas outras pessoas, às vezes mais debilitadas, não têm essa facilidade. E Deus sabe disso e Deus entende e compreende. Pode olhar na parábola dos talentos, que também está na Bíblia, que quando Jesus vai falar acerca de dons, de chamados, de ministérios, de relacionamento com Deus, ele fala que um homem deu a algumas pessoas uma quantidade de talentos. A um ele deu cinco, a outro ele deu dois, a outro ele deu um. Enfim, o próprio Deus se relaciona de forma pessoal. Para uma pessoa ele vai pedir para carregar 20 quilos. Para outra, talvez ele vai pedir que carregue apenas cinco. O que importa aqui não é a quantidade de quilos, mas é a obediência àquilo que Deus pediu. E nessa época havia muitos religiosos que procuravam obedecer tudo quanto é tipo de lei, não para agradar a Deus e para ser uma pessoa íntegra de caráter, mas para ficar oprimindo as demais pessoas que não conseguiam cumprir essas leis. Porque há pessoas com dificuldades para algumas coisas. Tem pessoas que, de repente, passam por um processo de conversão e abandonam todo tipo de hábito ruim, como, por exemplo, vícios. Mas tem outros que vão caminhar um longo período para serem libertas lá na frente desses hábitos. Deus respeita o passo de cada um. Deus procura oferecer caminhos para essas pessoas. E Deus, na maioria das vezes, vem com graça e misericórdia para lidar com essas pessoas. Mas outros não têm essa graça, essa misericórdia, querem cobrar, querem impor. Assim faziam os fariseus dessa época. E as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas, com um jugo pesado sobre elas. É nesse momento que Jesus vem dizer Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo de Jesus, ele é suave. Ele compreende a limitação humana. E ele trata de forma pessoal com cada um. E quando ele fala para que as pessoas aprendam dele, porque o ensino dele era carregado de graça e de misericórdia. Já o ensino dos religiosos fariseus era carregado de legalismo. As pessoas tinham que se enquadrar naquela lei e se não conseguissem, estavam expulsas do ambiente religioso deles. Mas não é assim que Jesus trata com as pessoas. Eu li hoje uma frase que é atribuída a Agostinho de Ipona que diz assim Eu li em Platão, Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Agostinho aqui está falando que é importante que nós tenhamos cultura, educação. Isso são elementos necessários em nossa vida. Mas quando precisamos encontrar sentido para a vida ou descanso para a nossa alma só em Jesus nós conseguimos esse alívio. Só em Jesus nós conseguimos ter aquilo que a nossa alma deseja, aquilo que o nosso coração pede. Por isso não há outro caminho senão o caminho da verdade da vida que é o caminho de Jesus. Se você também é uma pessoa que anda assim às vezes se sentindo oprimida, sobrecarregada, inclusive pela religião, eu quero convidar você para esse lugar de descanso que é os braços de Jesus que entende a sua dor, a sua limitação. Ele sim pode tratar com você de forma pessoal. E eu quero orar para que você tenha esse relacionamento pessoal com Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, diante de Ti agora eu coloco a minha vida e a vida de cada uma das pessoas que me acompanham aqui. São pessoas, ó Deus, que precisam do Teu alívio, pessoas que precisam do Teu afago, do Teu abraço, da Tua graça, da Tua misericórdia, pessoas que buscam algo que possa trazer alívio ao coração delas, pessoas que buscam, Pai querido, sentido para a vida, pessoas que precisam de um toque do Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, venha agora tocar cada coração que se sente oprimido, que se sente sobrecarregado e que o Senhor possa derramar bênçãos, graças, misericórdia e compaixão sobre essas vidas e que assim elas possam se sentir animadas a continuar caminhando e buscando a direção do céu por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a verdadeira vida. Meu Deus, ajude-nos a estar na Tua presença de forma livre para Te louvar, te glorificar e te engrandecer, não por imposição, mas numa rendição de alguém que entendeu que foi perdoado, sarado e agora é liberto para seguir a Jesus, não tendo nele algo que oprime, mas algo que acolhe. Que assim seja na vida de todas as pessoas que me acompanham agora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça maravilhas na sua vida. Agora, por favor, compartilhe essa palavra, aperta aí no like, no gostei, inscreva-se no canal, deixe um comentário aqui, escreva aqui um comentário e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Se você quiser ver mais um vídeo, aqui está um vídeo que também pode edificar a sua fé. Clica nele, assista esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe.